O trabalho ainda não foi finalizado, mas já é possível ver as mudanças feitas em torno do Complexo Esportivo Frei Gonçalo, que compreende o ginásio Dolivar Lavarda. De acordo com o secretário municipal de Engenharia e Obras de Pato Branco, Daniel Parcianello, as melhorias vão custar em torno de 350 mil reais, recursos do município. As calçadas bastante deterioradas, eram bastante antigas, as árvores também eram bastante antigas, são árvores que estragam o pavimento por causa das suas raízes, então são árvores antigas que veio crescendo e veio estragando cada vez mais, erosão e tal. A gente fez aqui um projeto com planejamento urbano, para que a gente revitalizasse essa área, trocando meio fio, trocando paver, tirando as árvores antigas, para que não venha acontecer novamente a deterioração do pavimento por causa das raízes. O secretário também explica que novas árvores serão plantadas em breve. Esses espaços em vazio aqui é justamente para fazer o plantio das novas árvores, não só na calçada, mas também vai ser feita uma revitalização na parte interna aqui do ginásio. As obras no entorno do ginásio Dolivar Lavarda, que começaram há algumas semanas, tem prazo total de 45 dias para serem concluídas. Então, logo nos próximos dias, tudo deve estar pronto por aqui. Essas mudanças foram solicitadas por esses estudantes, que têm entre 8 e 10 anos, e fazem parte do tempo integral de um colégio de Pato Branco. A coordenadora pedagógica do colégio conta que em sala de aula o tema acessibilidade começou a ser trabalhado, e eles apresentaram os problemas que viram aqui. As crianças, ao passear em torno da escola, perceberam que esse local público precisava de uma reforma, porque estava em desconformidade com a lei da acessibilidade, tanto pela questão das calçadas, quanto a falta do piso tátil, derrampas, a questão das árvores, que as raízes estavam estragando mesmo a pavimentação. E qual que foi o procedimento de vocês com a escola? A gente protocolou na Câmara de Vereadores uma petição, pedindo então essa troca das calçadas, e que eles gostariam que ela fosse feita. A Alice se surpreendeu ao saber que muita gente passava por aqui, mas ninguém havia pedido melhorias no local. Esse espaço aqui é público, então a gente pensou que muitas pessoas já poderiam ter pedido para a prefeitura arrumar essas calçadas, mas depois a gente viu que ninguém pediu, e a gente foi lá pedir. Foi o vereador Rafael Celestrin que recebeu os estudantes e encaminhou o pedido para as reformas. Cada munícipe tem que procurar o seu vereador, cobrar as suas demandas, o que está precisando, e um vereador só não consegue fazer muita coisa, mas se várias pessoas puderem apoiar, indicar onde está precisando as melhorias, sem dúvida a máquina pública vai andar de uma melhor forma. Esta semana, os alunos puderam conferir o andamento das obras. Percebi que está bem melhor já, e eu gostei muito da reforma.